Agora vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Os números aparecem aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 128 milhões 2.284 doses. As doses aplicadas aos brasileiros somam 91 milhões 593 mil 968. As pessoas que tomaram uma dose da vacina já são 67 milhões 5 mil e 97. E as pessoas que tomaram as duas doses já são 24 milhões 588 mil 871.